E olha gente, a greve dos bancários já passa aí de três semanas e tem prejudicado muitas. Muitas pessoas realmente que ficaram também desempregadas, viu? Sabe por quê? Quem precisa retirar o fundo de garantia não tá conseguindo não. Valdir perdeu o emprego há cerca de três meses. Ele decidiu sacar o fundo de garantia e já investiu metade do valor que recebeu em um novo negócio. Eu tô investindo num serviço próprio meu, né? Que eu já tinha vontade de trabalhar com gesso, né? Aí criei uma empresa e tô investindo nisso. Metade do recurso já foi aí. A retirada do benefício na agência bancária foi bastante tranquila. Os bancos não estavam em greve, né? Então foi mais fácil. Não foi tão difícil não. Conseguiu tirar na hora. Consegui tirar na hora, graças a Deus. Mas quem sacou, sacou. Quem não sacou, quando vem as agências bancárias tem se deparado com avisos como esse. A greve nas agências ultrapassa três semanas e tem obrigado muita gente a se virar como pode. Desde o dia 12 de setembro, o Gladstone, que está desempregado há pouco mais de um mês, espera para sacar o benefício. Mas até agora não conseguiu. Ele já até vendeu o carro e não sabe onde vai parar se a greve não terminar. Peguei metade em dinheiro e a outra metade. O rapaz ficou de me trazer, só que também sofre o problema do fundo de garantia. Ele espera o saque do fundo de garantia para poder fazer a quitação do restante do valor do veículo. Nem no Ministério do Trabalho consegue dar entrada no seguro-desemprego, porque precisa sacar o fundo de garantia primeiro. Precisa chegar lá com o papel que sacou o fundo de garantia, mas não consegue dar entrada para a retirada. Está tudo parado, a situação vai virando uma bola de neve. E aí vamos ver até quando alguém vai tomar uma atitude para nos... chegar a um final dessa greve aí que está causando grande transtorno, principalmente para a classe mais pobre. Se o trabalhador desempregado já deu entrada no benefício, pode retirar o dinheiro em lotéricas, mas o limite máximo é de R$ 2.000. O restante, só quando a greve terminar. Já deu para perceber que tem ficado complicado guardar dinheiro do fundo de garantia nos tempos de crise. A melhor maneira é poupar e não gastar toda a reserva. Mas caso o trabalhador queira investir em um novo projeto ou aplicar, o recomendado é que procure profissionais para fazer da maneira mais segura. Até o próprio Sebae tem um trabalho muito bom para estar ajudando ele na montagem desse negócio. Faça, veja o ponto de equilíbrio dele, invista parte desse recurso que ele tem, para que ele não fique sem recurso nenhum, até porque ele vai precisar de um capital de giro dessa empresa, porque a situação que nós vivemos hoje é muito difícil. Senão ele pode perder o negócio e o investimento que ele fez desse fundo de garantia. É uma coisa complicadíssima. A gente sabe que a greve é legítima, eles têm que reivindicar realmente, mas o cidadão acaba sendo prejudicado. Quem precisa fazer pagamento ainda consegue. Casa lotérica consegue buscar correspondentes bancários, como nós já mostramos no jornal, internet, tem vários meios. Mas para quem depende única e exclusivamente de uma agência bancária, uma agência física, aí a coisa aperta, a coisa fica complicada. Só uma notícia interessante, o Gladstone, que é esse rapaz que nós mostramos aí na matéria do Matheus Scavazzini, ele conseguiu sacar o FGTS dele agora há pouquinho, há poucos minutos, com uma ordem da justiça. Então ele procurou a justiça e conseguiu a determinação para que o banco aí liberasse esse valor.